No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como comprar ou vender ações pela plataforma da Rico. Se você tiver alguma dúvida sobre essa corretora e sobre a compra e venda de ações dentro dela, nesse vídeo eu vou esclarecer tudo isso para você. Mas antes de eu começar aqui, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe o like aqui embaixo que isso me ajuda a continuar com esse trabalho e ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo bom e aí ele espalha para mais pessoas. Eu só quero esclarecer aqui que esse vídeo não tem nenhum tipo de patrocínio da corretora Rico. Eu só decidi fazer esse vídeo sobre ela porque ela é uma das maiores corretoras que a gente tem hoje no Brasil e geralmente quando a gente vê o homebroker pela primeira vez, tudo fica parecendo muito complexo e esse vídeo é justamente para tirar essas dúvidas. E uma coisa interessante é que até pouco tempo a Rico cobrava taxa na compra e venda de ações e de outros produtos. Mas hoje ela é taxa zero, ela não cobra absolutamente nada para você comprar nem vender ações e quando eu comecei a investir ela já era taxa zero em fundos imobiliários, então eu sempre comprei fundos imobiliários através dela. E outra coisa interessante é que recentemente ela foi eleita a melhor corretora do Brasil e os pontos colocados pelos mais de 100 mil investidores é de que ela se destaca na sua facilidade de uso por ser boa para quem começa e nas suas taxas. E eu particularmente não tenho nada a reclamar, mas na minha opinião não é como se existisse uma melhor corretora de todas. O que existe são corretoras especializadas em determinados tipos de serviços. Por exemplo, a Easy Invest é conhecida por ter os melhores produtos de renda fixa. A Clear é conhecida por ser a melhor corretora para os traders. Então basicamente o que vai existir é a melhor corretora para você, a que mais vai te atender. Mas nesse vídeo eu não vou explicar aqui as diferenças entre várias corretoras, eu já tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, inclusive eu estou deixando o link aqui na descrição. Então vamos agora para o computador para a gente ver a plataforma da Rico na prática. Se você quiser abrir conta nessa corretora é só você vir aqui no Google, pesquisar Rico Corretora e aí é geralmente o primeiro, segundo site, qualquer um dos dois aqui. E aí vai aparecer aqui Cadastre-se, você clica e aí coloca os seus dados, clica em Próximo e vai dando sequência no cadastro como se fosse um cadastro normal. Vai pedir para você mandar seus documentos, você manda os documentos. Em até dois dias eles vão te enviar um e-mail e aí o seu login está pronto. Eu vou fazer login aqui agora. E aí pronto, eu já loguei na minha conta aqui, essa aqui é a página inicial da Rico. E aí é só a gente clicar aqui em acessar Home Broker. E aí está aqui o nosso Home Broker. Eu vou fechar essas abas aqui, porque o Home Broker da Rico teve uma modificação, né? Ele mudou aí, ele tá... Eu achei melhor, mais intuitivo, com mais funcionalidades. Se a gente for vir aqui em acompanhamento, por exemplo, a gente tem várias opções interessantes, né? Se a gente for vir aqui em cotação rápida, a gente pode pesquisar qualquer ativo que a gente acha a cotação no momento dele, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, Tieti 3. A gente tem aqui a cotação momentânea da ação. A gente pega BBAS 3, que é Banco do Brasil. Então é bem interessante essa aba aqui. Em acompanhamento a gente tem várias outras opções, eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui, porque esse vídeo é bem objetivo para comprar ou vender ações, né? No caso eu vou fazer uma compra de ações. Aí se a gente for vir aqui em gráfico, por exemplo, a gente tem o gráfico de qualquer ação, a gente tem o gráfico no tempo, né? Deixa aqui a Petrobras mesmo. A gente pode pesquisar aqui, gráfico anual. Aí cada candle representa um ano. Então a gente tem aqui desde 1995 como que foi o desempenho da Petrobras. E é bem interessante isso aqui. A gente for vir aqui em notícias, a gente tem as melhores notícias aí, as notícias mais relevantes do mercado. Então isso é interessante que você não precisa ficar entrando no site de RI de cada empresa, né? Você tem tudo aqui. E aqui em negociação a gente tem boleta, né? É por aqui que a gente vai fazer a compra. Eu vou colocar aqui B3SA3. Aí aqui a gente tem as ações da B3. Vamos ver como é que tá a cotação dela agora? A gente vai ver aqui B3SA3. São as ações da B3, né? Ela tá aqui a R$ 54,00 no dia, né? A variação de menos 0.40. Então, você pode ver a cotação no momento. Se eu pesquisar aqui o gráfico da B3, a gente pode ver aqui que ela teve uma alta aqui nos últimos tempos aí, nos últimos anos aí. A gente diminuiu o candle aqui pra semana. A gente pode ver aqui que de janeiro de 2020, né? Mais ou menos um ano aí. Ela teve uma alta bem grande, né? Ela saiu aí da casa dos R$ 34,00 aí na crise pra R$ 54,00 agora. Então, ela cresceu bastante. Eu vou comprar as ações dela. Não é nenhum tipo de recomendação. Eu já fiz minha análise. Vou comprar uma ação dela. Só que se a gente for ver aqui, ó, a gente não tem essa opção. Só pode comprar sem ações. Colocar um, não vai funcionar. Não vai funcionar porque tem que ser o fracionário. Então, a gente vem em B3SA3F, porque quando você coloca o F, é o fracionário. B3SA3F. Aí, pronto. Aí aqui a gente pode comprar no fracionário de uma ação até 99 ações. Então, tipo assim, às vezes você tem pouco dinheiro e tal, você não vai comprar lotes de 100. Então, toda a ação você coloca o F na frente, que aí você compra no fracionário. Você pode comprar uma ação. Eu vou comprar aqui uma ação dela. Só fins didáticos mesmo. E aí, eu posso colocar o quê? Validade. Eu posso colocar a ordem pra hoje. Vamos supor que... Aqui, ó, cadê? Ela tá R$ 54,16. Vamos supor que eu não quero pagar mais de R$ 54,00. Então, eu vou colocar R$ 54,00 e vou deixar a ordem. Vou colocar pra hoje. Então, se dentro do dia de hoje ela chegar a R$ 54,00, vai fazer minha compra. E aí, a minha ordem vai ser executada. Se eu quiser, por exemplo, pagar o preço de mercado, eu posso colocar aqui a mercado. Então, ele vai executar a ordem na hora, independente do preço que esteja. Então, nesse caso aqui, como é uma única ação, a variação seria muito pequena. Eu não ligo de pagar o preço de mercado, principalmente porque eu tô fazendo aqui com fins didáticos. Mas, se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui até o dia, eu poderia estabelecer aqui... Vamos supor que eu quero R$ 50,00, quero pagar R$ 50,00 nela. Ela teria que sair de R$ 54,25,00 pra R$ 50,00. E aí, eu colocava a data aqui, por exemplo, pra dia 30, dia 30 desse mês. Então, eu poderia estabelecer isso, né? Colocar até dia 30 desse mês. Se ela chegar a R$ 50,00, vai executar minha ordem. Se não chegar, minha ordem será cancelada. Então, eu vou colocar aqui a mercado. Vou fazer a compra, né? Coloco minha assinatura eletrônica. E comprar. Ok. Ordem executada. Foi a mercado, né? Então, não ficou como ordem em aberto. E aí, beleza. Pode fechar aqui. Eu já tenho essa ação. Pronto. Agora, ela já tá na minha carteira. Já comprei a ação. E se eu quisesse vender a ação? É só vir aqui em venda. E aí, colocar o código da ação que você quer vender. Colocar aqui a validade. Mesmo sistema. Se você quiser vender a um preço maior, você coloca o preço. Cadastra uma data diferente, se você quiser. Ou então, você coloca a venda a mercado, a quantidade que você quiser. Se você tiver lotes de 100 ou mais, você opera no mercado normal. Esse daqui é o fracionário. Então, vai de 1 até 99. E aí, você vai colocar ou a mercado. Vai colocar o preço aqui que você quer. E aí, você vai colocar a sua assinatura eletrônica e clicar em vender. É o mesmo processo. Então, por hoje, é só isso. E se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar outra pessoa também. Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o seu like aqui embaixo que isso me ajuda a continuar com esse trabalho. Meu nome é Marco Antônio. Você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos comprar ações na prática pela plataforma da RIPA. E aí, você vai colocar ação na prática pela plataforma da RIPA. E aí, você vai colocar ação na prática pela plataforma da RIPA.